A Glócio Estigma Elatinoides é sem dúvida nenhuma uma das melhores plantas carpetes para cobrirem grandes áreas em nossos aquários, e tudo isso em pouco tempo. Quando expostas a uma iluminação de moderada a intensa, elas crescem para as laterais muito rente ao substrato e com folhas bem miúdas. Mas quando a Glócio Estigma Elatinoides começa a crescer para cima, é porque está à procura de mais luz, o que podemos resolver aumentando a intensidade da mesma. A Glócio Estigma tem a tendência de começar a crescer em camadas, ou seja, logo após cobrir toda a porção do substrato, ela irá bater nas paredes do aquário e voltar no sentido oposto, criando uma camada em cima da que já estava lá. É muito importante não deixar que essas camadas passem de duas, pois se isso acontecer, as camadas de baixo irão ficar sem iluminação e morrerão, o que pode aumentar a matéria orgânica do seu substrato e causar diversos malefícios para o aquário. Além disso, elas são plantas que exigem um substrato muito fértil e uma boa adição de CO2 na água. Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário. Tchau! 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 Tchau!